O que eu falei mostro de que no passeio, que no feio no herbário, lá intercultural, que com o macio, o recado de jambia, de demiluzinho, que no, sei lá, no etapa presencial de curso de CLI. O que eu falei mostro de Universidade Pona, é um bom dia. Tudo bem, o barco, o carro, o ônibus, o canhão, o repassamento da Europa. 25 dias de trabalho, nós vamos passar em Oya Pó Kipona. O que eu falei mostro de um ano, nós moramos na Universidade Pona, em Gasta Mago, nós moramos em 13 dias. E eu falei, nós vamos passar em Oya Pó Kipona, A proposta do projeto surgiu A partir do coletivo Logo no início da disciplina Nós perguntamos aos alunos O que eles esperavam do curso Desse curso, da disciplina em si E aí os alunos Nos responderam que eles gostariam De ter uma disciplina Que eles pudessem ter o retorno Para a comunidade deles Que eles pudessem aplicar Na comunidade deles Então a gente começou a construir Juntamente com eles a proposta Logo depois a gente fez a sondagem Buscou saber Quais eram os conhecimentos tradicionais Também integralizou junto Com a disciplina, com a matriz Com os artigos que a gente tinha Dentro da universidade A partir daí a gente começou A construir o herbário Delimitou a ideia E o herbário foi construído Primeiro a gente construiu as pranchas Buscou material reciclável dentro da cidade Também caixas, materiais Que tinham presente na aldeia De fácil uso e de manuseio Logo depois a gente estudou Como fazer taxonomia indígena E também fomos para o próximo passo Que foi buscar as amostras As plantas utilizadas Pela medicina tradicional deles O seminário foi utilizado Foi livre a língua a ser utilizada Tanto a língua indígena Como a língua portuguesa Também foi construído Marcos mentais Para que eles fixassem melhor as ideias E para que levassem para as aldeias Como material didático De uso das escolas Eu vou ter contado Eu vou ter contado Eu já apresento o meu trabalho Tanto lá na portuguesa E lá na queola E étnico botânico E saí tem o meu bocú Tanto lá na universidade E esse lá Lá na molecola Eu vou ter contado Para ser A primeira vez Que eu apresento Lá na universidade A primeira vez Que eu fiz O meu trabalho Para ser Quando eu tenho a escola Eu tenho que fazer O meu trabalho O meu próprio trabalho Sempre que eu fiz O meu português E eu fiz A universidade Eu vou libertar Nós trabalhamos com algumas etnias E eles falam línguas diferentes Em alguns momentos Por exemplo Na hora de classificar Eu tenho uma classificação Eu que sou não indígena Eles têm uma classificação Na língua deles Então eu acredito Que foi essa diversidade De línguas Que foi o desafio Para nós Ganhei Nef Pol E Poesans Que é Caripuna Galibicalinã Galibimaruono Palicu Alpayene E Uaiampi E eu ganhei Labadipar Ditumkumaki Que é Uaiana Tirió Cachuiana Iapalai E lá Está de Norte do Pará Eu acho que o nosso maior desafio Da Adriana E meu E também do professor João Que colaborou Foi A gente lidar com essa diversidade Cultural Histórica Linguística E de conhecimentos A gente está tentando melhorar A cada dia E said E E E E E E E Tchau, tchau.